Olá, apresados ouvintes, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Estou aqui acompanhado dela, Maria de Fátima Miranda, toda enrolada com os livros, seja bem-vinda. Muita paz. Calma, Miranda. Ela está tensa hoje, não sei o que está acontecendo com a Miranda. Deve ser o tema, deve ser o tema. Ele hoje está aqui, ele hoje conseguiu chegar. Seja bem-vindo, Nelson Tavares. Obrigado, olha, a todos. Um grande abraço a todos os ouvintes. Olha, mas ficou uma corrente aqui semana passada para você vencer o trânsito, mas não teve jeito. É, porque chegar no meio de segundo horário já é puxado demais para mim. Mas hoje ele está aqui conosco, graças a Deus. E Humberto Azarit, professor Humberto Azarit, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Isso aí. Humberto geralmente vem às terças-feiras, não analisando os fatos, agora também nos auxiliando no debate na Rio. E os ouvintes vinham pedindo bastante para a gente, vinha recebendo um questionamento sobre a questão da evolução do Espírito. E aí a gente vai falar hoje sobre do átomo ao arcanjo. Por que esse nome? Faz parte da resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec na questão 540 do Livro dos Espíritos. Dizendo que a evolução, ela começava do átomo ao arcanjo. Nós vamos entender isso tudo. Será que nós já passamos pelos reinos inferiores da criação, da natureza? Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Será que nós já fomos um animal? Os ouvintes estão sempre perguntando isso. Será que nós podemos reencarnar como um animal? Existem religiões que acreditam nisso. Então durante o programa nós vamos responder a todas essas perguntas. Miranda está com uma pilha de livros aqui. Nem dormiu. Então a gente vai... Deem o desconto. Vocês conhecem o Eduardo. Então tá bom. Então você pode ligar, pode participar. As perguntas para a Miranda. 3386-1400 é o telefone. 3386-1400. Você que nos acompanha aí pelo radinho de pilha, pegue seu telefone, liga pra gente. Você que está no ZYJ-462-1400 kHz AM. O pessoal fala, mas eu só ouço pelo rádio, não tenho como participar pelo WhatsApp, não tenho como participar pelo Facebook. Ah, mas você tem o telefone. Ainda existe o telefone. E a Xelinha está lá, apostas para atendê-los. 3386-1400. Pode também mandar mensagens de texto pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. Você também pode participar ouvindo a gente e nos vendo pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radioredejaneiro.m.br Tem como não falar, Nelson? Eu até tento, mas... A Miranda está enrolada com os livros e também com o telefone. Mas está tudo certo. Hoje você... Vamos fazer uma prece pela Miranda aí, gente. Então, participe com a gente pelo site. Lá no site você vai no menu. Tem a opção ouça ao vivo e veja ao vivo. Olha a Miranda de novo aí. Hoje está que está. É, Claudinha. Ela hoje veio com tudo. Você que nos acompanha pelo Facebook, seja muito bem-vindo. O pessoal do Facebook já participou ativamente desde a divulgação do programa na sexta-feira, que eu sempre faço na minha página, deixando perguntas. A gente vai começar pelas perguntas que eu já deixei no Facebook. Então, o Nelson, a Miranda, o Humberto já vão começar falando sobre isso. E logo depois a gente vai partir para as questões que vocês com certeza irão trazer, e muitas. Então, você do Facebook, curtir, comentar e compartilhar. É isso que a gente pede a vocês, que nos auxiliem na divulgação, não só do programa, como e sobretudo da Rádio Rio de Janeiro. Vamos ler aqui a página. O Claudinho pode deixar o BG normal. O título da página é Do Átomo ao Arcanjo. Uma Visão Quântico-Espírita. Coisa chique, hein? É quem escreveu aí o artigo. É o Oduvaldo Manzani de Melo. Ele coloca o seguinte. Que na metade do século XIX, através da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, os espíritos adicionaram ao conhecimento humano a existência do mundo espiritual. e as suas relações com o mundo material. Ou seja, do mundo invisível com o mundo visível. Do mundo não local com o mundo local. Do microcosmo com o macrocosmo. Nesse mesmo momento, passaram também a informação de que o átomo primitivo, até o arcanjo, que é o espírito puro, que também começou pelo átomo, que tudo se encaixa na natureza. Mas, mesmo depois de passados mais de 150 anos, isso ainda se mostra como um grande desafio hermenêutico. No que se refere ao espírito, no início do século XX, Léon Denis escreveu no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte 1, capítulo 9. Diz ele, Nesse mesmo sentido, o espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador, questão 79, assim se expressou. A escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. Dessa forma, numa sequência lógica e harmônica, percebe-se a evolução do princípio inteligente em uma série de existências anteriores ao período que chamamos de humanidade, que vai desde as plantas até os animais, para num passo seguinte chegar à condição de espírito, com E maiúsculo, o ser inteligente do universo, portador de condições básicas para encarnar como homem ou mulher, agora dotado de livre-arbítrio, o que o diferencia dos animais, construindo sob a sua responsabilidade direta a sua evolução intelectual e moral, fato que, inesoravelmente, o levará à condição de espírito puro, que é a nossa destinação. Todos nós chegaremos a nos tornar espíritos puros. Até eu, Eduardo. Dá para acreditar nisso, Humberto? É. Nós podemos acreditar. O espiritismo nos faz acreditar. Eu senti que o Humberto engasgou. Ele ficou meio... Pode ser sincero, Humberto. Não tem problema. Baseado na nossa leitura, vamos à pergunta da produção do programa, que é a pergunta que os ouvintes se fazem. Afinal, existe vida nos reinos inferiores da criação? Como entender essa resposta que os espíritos deram do átomo ao arcanjo? Maria de Fátima Miranda. Muita paz. Deus é vida em abundância. Tudo que parte de Deus é vida. Então, existe vida em situações que nós nem concebemos, que transcende toda a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de imaginar. Então, existe vida em todos os cantos do universo. Nelson Tavares. Como entender aí o do átomo ao arcanjo? A gente vai desenvolver melhor daqui a pouco, mas algumas pessoas têm dificuldade de entender que eu fui um animal, eu fui um mineral. Eu costumo dizer que você não pode dizer isso. Eu não fui porque, enquanto você estava nessa fase, você não tinha um ego, como ensina a Joana de Angeles. Então, assim, nós passamos, sim, por essas fases. Mas a gente não pode dizer que éramos nós, porque ainda não tínhamos consciência de nós mesmos. Éramos apenas energias em processo de desenvolvimento, tomando conhecimento de si mesmo e evoluindo para chegarmos até a condição de humanos. Agora vamos ouvir aqui o Humberto. E aí, Humberto, do átomo ao arcanjo, como entender a evolução do espírito? É a nossa necessidade em passar nesse princípio inteligente, passar por todas essas etapas. Como o Nelson já colocou, nós não tínhamos uma consciência, é um princípio inteligente. Então, a necessidade de, no mineral, temos o comando da coesão e da atração, nas plantas, a aquisição da sensibilidade, nos animais, o instinto, e começa a individualização até chegar à razão no reino ominal. E aí, a grande questão, né? Não vamos nem... Vamos começar daquilo que os ouvintes mais perguntam. Maria de Fátima Miranda, já fomos animais? O Nelson tentou explicar isso, né? Mas é tão difícil entender, dentro do processo de evolução, como é que Allan Kardec, como é que os espíritos trabalharam isso? Porque a nossa ideia é de que a vida do espírito, ela começaria no estágio humano. E aí, os espíritos vêm trazer para Kardec, né? Na questão 607 e seguintes, que a vida, na realidade, do espírito, do princípio inteligente, ela começa numa série de existências que precedem o período que nós chamamos de humanidade. O Nelson já deu uma pincelada nisso. Como é que a gente pode tentar explicar para o nosso ouvinte, de uma maneira possível, mais simples, de que nós passamos por esses reinos anteriores, sobretudo o animal, que é a grande dúvida dos ouvintes, será que eu já fui um cachorrinho? Será que eu já fui um pássaro? E fazer com que a gente possa entender isso? É tudo sem cadeia. Mas não podemos esquecer que não foi à toa que Kardec, ele usou as colocações, princípio inteligente e princípio espiritual, para estes seres que estão antes do estágio humano. E seres inteligentes e seres espirituais, para aqueles que estão do estágio humano em diante. Então, ninguém queira se perceber pedra, água, cachorro, gato, cavalo. Não tem como você se perceber dessa forma, a nível de querer saber como é que você foi quando passou por esse estágio evolutivo. Porque é agora que nós somos seres espirituais. A nossa consciência, ela está formada nessa compreensão da condição humana. Ninguém vai exigir consciência de uma pedra, de uma molécula de água ou de um animal. Então, não tente se perceber. Eu já fui gato, cachorro. Olha, na jornada evolutiva, passamos por um processo. É a mesma coisa de você querer saber da árvore, como é que ela se sentiu quando ela foi semente. Não é isso? Principalmente porque a árvore não vai poder dar a resposta. Mas não queira abstrair uma ideia concreta de algo que não é para ser visto por fora. Quando os espíritos nos trazem isso, é para nos convidar ao respeito a tudo e a todos no universo. A natureza em si, ela é digna do nosso respeito, porque nós somos parte dessa natureza. Evoluímos nela e daqui temos que apresentar aos outros a conduta daqueles seres que já raciocinam. Basta que reflitamos o corpo que nós vestimos. Ele é composto de mineral, vegetal, animal, e somos nós, espíritos, que vestimos. Então, o nosso corpo tem uma grande proporção de água. Nós trazemos o automatismo nos órgãos, que lembra o vegetal, e o instinto do animal, que é muito mais presente em nós do que a racionalidade do espírito. Agora, Nelson Tavares, é só para a gente ler a questão que deu origem ao nosso programa. Está lá na 540, não vamos ler tudo, mas a resposta dos espíritos, ela é bastante interessante, que eles dizem exatamente o seguinte. Na 540, Kardec vai perguntar sobre a questão dos espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza, que é algo interessantíssimo. É um tema interessante. E os espíritos dizem que sim, eles interferem, podem interferir nos fenômenos da natureza. E como o tema era complexo, lá no final da resposta, eles dizem assim, mais tarde, quando as suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, esses espíritos que dirigem os fenômenos da natureza, eles dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. E aí dizem aquela frase que nós buscamos aqui para refletir hoje. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Eram revelações realmente surpreendentes para essa época eram inconcebíveis. E ainda hoje difíceis, não é, Nelson? Ainda difícil de compreender, porque a compreensão também global disso passa pela física quântica, que ainda está se desenvolvendo gradativamente. André Luiz, no livro Missionários da Luz, tem um trecho muito interessante que fala dessa harmonia, dessa colaboração entre os reinos. Se vocês observarem, as plantas, o reino vegetal, tem como colaboração imediata da sua nutrição, os minerais. Os animais, por sua vez, tanto dos minerais quanto dos vegetais. Então, olha como é que o reino anterior, em termos de caminhada evolutiva, contribui para a manutenção e para o equilíbrio do reino posterior. O que significa que o que nós somos hoje ainda é e depende na sua essência de vida daquilo que fomos antes, porque viemos de lá e a gente guarda essa harmonia perfeita. essa colaboração em seja algum tipo de colaboração que a gente deve ter hoje nessa condição. O respeito à natureza, o respeito à condição da própria vida. Humberto, e aí, voltando a essa questão, seguindo aqui as perguntas que nós deixamos no Facebook, o animal de hoje, ele poderá reencarnar como um ser humano na próxima existência? Não, não são assim que as coisas funcionam. A natureza não dá saltos. É que eu tenho uma amiga que ela fala que o cachorro dela é tão inteligente, mas tão inteligente, que ela falou que da próxima ele já vem como ser humano. É, muita gente fala isso. A natureza não dá saltos. Os animais têm o seu processo evolutivo. Inclusive, numa das perguntas, Kardec fala que nos mundos mais evoluídos que a Terra, os animais são mais evoluídos. são, ou seja, eles passam por todo um processo. Então, por mais que a gente ache que aquele nosso cachorrinho que parece gente, que na próxima ele já vai vir, ainda não. É todo um processo. É claro que o tratamento que nós damos aos animais contribui muito para o seu crescimento das suas percepções em relação ao mundo exterior. É isso aí. Vamos seguir aqui, porque são muitas perguntas. Tem um livro, Eduardo, que fala bastante disso e com alguma propriedade, que é o livro da mãe do Chico, o Carta de uma Morta, que vai tratar exatamente dessa questão da vida dos animais em planos superiores. E ali ela vai mostrar que alguns animais terminam essa conduta, essa caminhada evolutiva, desculpa, até chegar ao reino nominal em outros planetas, exatamente como o Berto acabou de falar. É, tem que lembrar ainda dentro da questão que o Berto colocou, seguindo aqui no livro dos Espíritos, Allan Kardec, Na questão 597, Kardec perguntou o seguinte, 597A, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Isto é, a alma dos animais é uma alma semelhante à alma do ser humano? E os Espíritos responderam Allan Kardec, é também uma alma, se quiserem. Isso depende do sentido que se empreste a essa palavra, mas é inferior à do homem. A entre a alma dos animais e a alma do homem, tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Então, olha só, a distância que existe entre a alma de um animal e a nossa, de seres humanos, é a mesma distância que existe entre a nossa alma humana e Deus. Então, uma distância muito grande que diz respeito a essa passagem pelos reinos anteriores ao estágio humano que é natural e por isso que a resposta do Humberto foi exatamente nesse sentido. Não tem como hoje um animal reencarnar posteriormente de uma forma muito rápida como um espírito humano. E aí agora da mesma forma Miranda vai responder nesse sentido a pergunta que é se nós seres humanos e aí temos doutrinas na Terra que ainda pregam essa possibilidade nós seres humanos virmos a reencarnar ou encarnar no corpo de um animal. Essa é a ideia da mente psicose e ela vem surgir na Terra justamente com os exilados de outros mundos que vinham de planetas bem mais evoluídos vestindo corpos melhor organizados e por conta de uma conduta moral que deixava a desejar eles foram convidados a reencarnar em mundos inferiores como é o caso por exemplo dos exilados de capela reencarnaram na Terra numa época em que a Terra era um mundo primitivo então o corpo que eles vestiram aqui era mais próximo dos macacos do que dos seres humanos que eles eram nos seus mundos de origem então para eles ficou aquela ideia de castigo de acordo com a conduta pode ser castigado reencarnando em corpos de animais mas isso foi uma ideia da mente psicose que partiu desses espíritos quando vieram para a Terra porque se sentiam vestindo corpos inferiores mas o espírito ele não retrograda ele não evolui então nós nunca reencarnaremos como cachorro como cavalo qualquer outra coisa que não seja raça humana nós vamos ascender e não rebaixar os espíritos até falam que isso não é possível ele fala que embora muitas vezes nós nos comportemos muito próximo com atitudes animalescas mas isso é por conta do zoológico que nós carregamos em nós pelos instintos ainda do animal que fomos é claro que o animal alguns ouvintes às vezes falam assim ah mas vocês colocam o animal como inferior ao homem os espíritos estão colocando em relação ao progresso do espírito humano evidentemente que os animais eles não tem um raciocínio contínuo estão no processo de aprendizado e nós muitas vezes os espíritos colocam isso nos rebaixamos aos próprios animais porque eles agem por instinto nós que temos a inteligência deveríamos agir de uma forma mais coerente com a inteligência nós agimos por perversidade exatamente perfeito Mirando e muitas vezes os animais são as nossas vítimas na terra o animal ele é a vítima do ser humano o ser humano deveria tratar o animal ter o animal exatamente como um filho de Deus como um irmão nosso porque é uma alma criada por Deus assim como nós fomos nós estagiamos no reino animal também então deveríamos ter mais respeito pelos nossos irmãos animais e estamos caminhando para isso a terra está progredindo e isso com certeza vai ser uma realidade aqui na terra como já é em mundos superiores Nelson tem três minutinhos aí dá pra tu responder mais essa daqui a gente consegue visualizar a vida no reino animal mas como dizer que existe vida no reino mineral e vegetal vida existe mas o próprio Allan Kardec quando no livro dos espíritos sistematiza quando ele organiza a doutrina ele tem o cuidado de não usar a palavra inteligência ele usa a expressão princípio inteligente o que dá conta de que também por exemplo no reino mineral existe inteligência mas não é inteligência como nós a conhecemos tem que ter todo um cuidado o livro dos espíritos faz isso na introdução com o vocabulário com a palavra que se utiliza para expressar coisas que a gente não conhece bem então vida existe no mineral inteligência existe mas não é como nós a conhecemos é um princípio inteligente é um princípio vital energia por isso o texto que você leu é muito feliz ao invés de usar essas expressões ele vai usar energia e energia traduz vida Nelson lembrando que quando vai haver a concepção humana as coisas se dão em que tipo em uma ambiência aquosa que nos lembra justamente essa parte do mineral do líquido agora nós não vamos querer identificar essa vida nessa consciência de responsabilidade que é o ser humano então já estamos chegando aqui no final do primeiro bloco já tem muita gente participando a gente vai dedicar esse segundo bloco agora toda para responder as perguntas de vocês mandando um abraço estamos de volta ao telefone 3386 1400 pode mandar mensagem de texto pelo whatsapp no telefone 98486 7633 98486 7633 mensagem de texto que tem muita gente mandando mensagem de voz nós vamos aqui dar sequência você do facebook também continue participando a gente já está vendo aqui as participações de vocês depois vamos entrar após o programa para tentar respondê-los também e aproveitem e compartilhem o programa para que ele possa chegar ao maior número de pessoas a Rosane Moreira tinha colocado na semana passada ela está aqui falando no facebook ela fala oi Eduardo na semana passada quando perguntei sobre se já fomos animais e você me sugeriu ler o livro dos espíritos no seu capítulo que fala sobre os três reinos o meu questionamento foi sobre um equívoco colocado no programa e agora muito bem explicado por Nelson Tavares o que passou pelos outros reinos foi o princípio inteligente obrigada Nelson Tavares Rosane Moreira te deu moral forte e é exatamente isso Rosane às vezes as palavras como nós lemos aqui no livro dos espíritos os espíritos falam para Kardec os animais tem uma alma eles falam tem uma alma depende do que você quer dizer com essa palavra alma então o nosso espírito ele é único então eu Eduardo sou hoje sou um espírito que estou no reino ominal mas esse mesmo espírito antes de se tornar um espírito dentro do reino ominal ele já passou pelos reinos anteriores mas é uma questão de palavras que fica muito melhor e você está certa conforme Kardec coloca princípio inteligente como Nelson colocou aqui para a gente muito obrigado pela sua participação e agora vamos como prometido trazer a questão de Jesus dentro da mesma questão que a Rosane colocou aqui Jesus ele passou o espírito de Jesus passou também por esses reinos inferiores da criação porque os espíritos falam que nós fomos criados simples e ignorantes então não há privilégio Jesus também teria sido criado simples e ignorante e dentro da ideia desenvolvida na questão 540 do átomo ao arcanjo e aí Miranda Jesus também passou pelo estágio de princípio espiritual princípio inteligente perfeito e na condição da jornada evolutiva do ser espiritual que ele é também já foi um homem primitivo evoluiu em mundos que hoje já se transformaram em luz no universo e os espíritos ainda nos dizem que nós somos seres exóticos na terra porque viemos já de outras situações é verdade tem aquela participação deixa eu ver aqui que o Humberto já tinha pego aqui como é que é Humberto a pergunta da ouvinte está aqui no WhatsApp deixa eu pegar aqui que é uma pergunta bastante interessante é do Gesselano lá de Milópolis o Gesselano pergunta o seguinte numa regressão poderíamos levar o espírito a uma condição de animal que ele já foi olha de novo aí Rosane a questão sempre a gente vai ficar batendo nessa questão se nós já passamos pelos reinos anteriores será que nós se nós fizermos uma regressão de memória poderíamos lembrar desse período anti-humano quando nós por exemplo estagiamos no reino animal e aí o Gesselano continua e com referência a progressão humana do espírito qual a opinião de vocês os egípcios e indianos é real que eles tinham noção sobre isto envio um grande abraço a senhora Maria Marques que é ouvinte da rádio então está enviado então podemos numa regressão de memória Humberto lembrar desse período anterior ao período humano em que nós estamos o reino ominal e fazer uma regressão ao reino animal o que que Kardec trouxe pra gente é Gesselano tomando por base Kardec os espíritos respondem o seguinte na questão 608 livros espíritos após a morte o espírito do homem tem consciência de suas anteriores ao período de humanização ou seja ele tem consciência das existências em que não era do período humano não pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no ventre materno é por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram ou seja isso não é possível já que ali ainda não é a vida do espírito propriamente como Kardec preferiu utilizar a palavra espírito considerando o momento em que chegamos ao reino ominal é isso aí tem uma questão interessante aqui Nelson no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo Sebastião Camargo sob orientação de Leão Deni e Miramês corrobora com a Miranda quando trata na questão do despertar da consciência mas percebo que temos certa dificuldade em falar dessa transição entre o momento da transição entre o espírito do mundo do reino animal para o reino ominal deixando um hiato como se fosse o chamado elo perdido eu achei interessante essa questão do elo perdido que a própria ciência ela se debate em relação a isso Allan Kardec em A Gênese trata de forma brilhante do assunto falando sobre a origem do homem corpóreo falando sobre essa ligação que existe entre a encarnação dos primeiros seres humanos em corpos de animais então vamos falar um pouquinho mais sobre isso que é muito interessante é sim é muito interessante Kardec trouxe todo um instrumental de base para a gente entender a lógica desse processo a ideia da encarnação a ideia de um princípio inteligente que evolui a ideia de uma continuidade que não cessa na evolução agora os espíritos quando Kardec pergunta sobre isso falam que este é um segredo não é a palavra que eles usam quer dizer é alguma coisa que ainda não foi desvendada porque ao homem não é dado conhecer todas as coisas cada coisa vem no momento em que o homem está pronto para receber aquela informação então esse salto realmente ainda é uma lacuna do ponto de vista da explicação dos espíritos porque eles entendem que ainda não estamos amadurecidos o suficiente para entendermos isso mas a base e a lógica a gente está construindo aqui com base no que a codificação já trouxe e a partir disso já dá para a gente ter uma noção o que eu disse ainda há pouco sobre o livro Carta de uma Morta a própria mãe do Chico vai falar que existe uma continuação dessa evolução dos animais em reinos mais evoluídos então esse esse elo também se dá por conta disso a gente precisa de algum tipo de continuação que a gente não entende porque depende de vida em outros planetas mais evoluídos que o nosso e cuja existência a maneira de ser a gente não percebe bem tem aqui a participação de Moisés Santos nosso querido debatedor de todas as quintas-feiras geralmente Moisés está aqui conosco ele diz o seguinte um abraço hein Moisés Moisés é o meu anjo da guarda e da Miranda de vez em quando ele nos socorre Moisés diz meus queridos amigos o nosso mestre Jesus encarnou na terra pois quando participou da formação da terra já havia alcançado a categoria de espírito puro a partir da evolução adquirida em outras existências que é exatamente como você colocou não é Miranda então Jesus quando encarnou na terra ele já era um espírito puro ele é um daqueles que trabalhou na formação do órbito terrestre então ele já tinha toda a condição intelectual e moral para isso isso aí ó Vilma Paternosto ela diz vocês são o acalento de muitos que os ouvem estou sempre compartilhando fiquem com Deus muito obrigado querida Vilma Adriana Grélez que acabou de entrar aqui também o Jorge Santos diz que o grupo Espírita Esperança em Cristo manda um abraço e nós também mandamos para todos do Esperança em Cristo Andréa Carla está dizendo abraço Humberto obrigado a Cristiane Oliveira ela diz boa tarde lembrando que a própria ciência quando fala que acharam vida em outros planetas isso não se diz animal ou vegetal mas sim fontes biológicas seja uma simples bactéria um mineral correto é verdade não Humberto a ciência quando vai em Marte eles ficam falando se procurando porque a bactéria é vida é vida e aí começa por aí gradativamente a ciência vai se aproximando do que a doutrina espírita já vem falando há muito tempo se falou um pouco da física quântica a física quântica ela estuda uma teoria estudar a matéria ela estuda para tentar descrever o comportamento a nível microscópico atômico e subatômico então é uma ciência nova que está avançando nesses estudos Nelson Tavares a Cintia Carucci fala o seguinte engraçado como o espírita deveria respeitar os animais não os comendo o Nelson agora não quer mais comer animal não vou passar para ele isso está nos mensageiros que ela coloca assim quando o mentor leva André Luiz a um matadouro na verdade é missionários é o missionário ele nos fala do descaso dos pais que não repassam aos filhos que não há necessidade de se alimentarem desses irmãos em evolução e hoje mais do que nunca sabendo das substituições que os vegetais nos proporcionam isso é uma questão que sempre mexe com os ouvintes que é a questão da alimentação animal que o próprio Allan Kardec trata disso no livro dos espíritos dizendo que na atual constituição do corpo humano a carne nutre a carne mas que os espíritos também dizem que não se alimentar da carne animal quando feito de coração e pelos animais já é um sinal de progresso grande parte de nós já sabe hoje que do ponto de vista nutricional o consumo de carne não é indispensável temos outras fontes de alimentação os vegetarianos os veganos já fazem isso e se mantém saudáveis agora é compreensível também o consumo de animal e bem isso que o Eduardo falou depende muito da consciência de cada um e na medida que a gente vai compreendendo essas relações a gente não se permite mais o consumo de carne mas não é que seja um erro consumi-lo agora a depender da condição de cada um é até que Eduardo lendo essa pergunta que Kardec faz com relação a alimentação animal é a questão 723 com relação ao homem a alimentação animal é contrária a lei da natureza na vossa constituição física a carne alimenta a carne pois do contrário o homem perece a lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a saúde para cumprir a lei do trabalho ele deve alimentar-se portanto conforme exige o seu organismo e mais a frente Kardec vai perguntar se é meritório a abstenção leia essa aí também é a 724 a abstenção da alimentação animal ou de outra qualquer como expiação tem algum mérito sim se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros para Deus só há mortificação quando há privação séria e útil foi por isso que dissemos que são hipócritas aqueles que apenas aparentemente se privam de alguma coisa então é supermeritório né aquele que é vegetariano por amor aos animais ele já está ele está dando um passo além daquilo que vai acontecer no futuro da humanidade nós já temos crianças que estão reencarnando na terra e o próprio corpo físico delas já tem aversão a alimentação animal elas tem alergia se comer passa mal então é uma evolução que vai vir natural e no futuro da humanidade não mais haverá necessidade de nós termos que nos alimentar dos nossos irmãos animais Maria de Fátima Miranda olha o que diz aqui a Lousane Conceição Oi amigos o Stuart meu cachorro é Stuart é o cachorro dela amado está aqui fingindo que está dormindo mas eu tenho certeza que ele está super atento aprendendo conosco viu o cachorro o Stuart ele escuta o debate na Rio Miranda é né nada está parado agora tem que ver o seguinte que os animais são condicionados pelos homens né então quando nós nós vamos encontrar animais que tem determinadas situações que ele lembra muito o comportamento do dono dele por conta do condicionamento que ele vai desenvolvendo tem cachorro aí olha o Stuart aí ó tá aí ó então nós o animal ele não é educado como um homem educa o homem mas ele é condicionado não podemos esquecer agora tem muita pergunta que vai levar tempo para ser respondida porque durante um período muito longo a humanidade ficou naquela de que o mundo o planeta havia sido formado em sete dias seis dias e hoje através da doutrina espírita nós compreendemos que esses seis dias compreendem as seis períodos geológicos que fala muito bem na gênesis que demandam um número muito grande de anos então da mesma forma que no momento correto chegou a informação que veio fazer claridade a essa ideia essa compreensão nossa em relação a essa migração de reino para reino do princípio inteligente vai chegar na hora certa nós hoje já estamos tentando nos abster de carne em relação aos animais mas não podemos esquecer que se abster de carne e mentalmente destruir o próprio irmão ainda não é evolução é verdade eu me abster de comer o franguinho mas mentalmente eu envio o dardo mental que prejudica que fere que agride o outro vibracionalmente então que façamos a evolução mas que não sejamos hipócritas o roberto esteves está aqui participando também deixa eu ver o que ele diz aqui ah tá isso aqui a gente depois a gente trata disso aqui mais quem aqui a Angela Madeira está aqui entrando também a Rita Pimenta deixa eu ver mais quem aqui está aqui a senhora Aladir de Nova Iguaçu ela diz Eduardo estou com ciúmes da senhora Adalgisa envio recados para o Eduardo mas ele não me responde quando puder irei aí visitar vocês está vendo aí dona Lati responde estamos lhe esperando aqui na rádio pode vir visitar a gente numa segunda-feira que vai ser uma alegria muito grande Nelson Tavares a Miranda está falando ali mas ela tem um problema muito sério que é o preconceito contra as nossas irmãs baratas barata também é um princípio inteligente não é o Nelson Tavares o pessoal mata aí mata as baratas mas tudo é vida é tudo tem a sua razão de ser Francisco de Assis não matava não matava nenhum tipo de vida a higiene é barata a barata já era borboleta próximo a ele Francisco de Assis jamais faria isso está vendo porque a gente está brincando mas tudo é vida e foi muito bem lembrado pelo Nelson e acho que vale a pena até você falar um pouco mais sobre isso Nelson que muitas pessoas não entendem quando Francisco falava irmão Sol irmão Lua irmão Fogo porque dizem que pela própria mediunidade de Francisco ele conseguia ver os princípios inteligentes que ali habitavam naqueles seres mesmo inanimados a compreensão mais alargada a consciência alargada de Francisco de Assis compreendi em toda manifestação da vida a existência de Deus e essa condição evolutiva que o ser atravessa repito se não é pecado do ponto de vista religioso usando a palavra que o espiritismo não costuma usar mas se não é pecado consumir carne dirá matar barata então assim por uma questão de higiene não tem problema né Maria de Fátima pois é não porque na realidade não temos nada contra a barata ela é o seu habitar próprio que é o esgoto é isso agora por isso eu vou deixar a minha casa ficar infestada dela eu prefiro não matá-la mantendo a higiene porque aí ela vai pro esgoto o que é importante é as pessoas compreenderem a agressão desnecessária à natureza é isso que já dá pra fazer e a gente ainda não compreende de forma largada a Dalva de Padre Miguel queridos debatedores boa tarde na condição de espírita vegetariana e protetora dos animais gostaria de dizer o seguinte o caminho da evolução acolhe a todos e se há uma escada todos os degraus são importantes muito bem Dalva gostei é isso mesmo não existe vida maior ou menor inferior ou superior diante da consciência que abriga a essência da vida todos são importantes o programa está belíssimo os beijos vegetarianos aí Humberto você quer um carnívoro beijos vegetarianos pra você também tá obrigado vou aceitar vou acolher os beijos vegetarianos a Elidia está dizendo que o programa está excelente mandando um abraço a Leontina também dando boa tarde a Márcia Jolaria dizendo igual a Miranda com preconceito contra as baratas aqui dizendo que elas transmitem doenças a Miranda está certa não como falei nada contra mas deixa ela no seu habitat próprio não dentro da nossa cozinha junto a nossa comida a Maria Clarice está dizendo o seguinte lá de Petrópolis quando estou preparando a mesa para o evangelho no lar os gatinhos que temos chegam primeiro que os filhos e ficam olhando como se estivessem compreendendo tudo acredito mesmo que participam carinha de choro saiu errado aqui então tá certo e aí Humberto os animais eles são atraídos por essas vibrações e realmente são os nossos irmãos mais próximos mesmo que Deus colocou no nosso caminho é com certeza eles recebem as nossas impressões né então por isso a importância de tratá-los bem eles não sentem propriamente a consciência de estarem sendo maltratados eles sentem a percepção física então o ambiente que o rodeia né sempre ajuda muito naquela percepção naquele princípio inteligente que está animando aquele animal aquele gatinho aquele qualquer que seja e é importante que a gente perceba que apesar ainda dos maltratos aos animais mas se a gente for olhar o passado a consciência hoje é muito maior então isso já choca mas antigamente era algo natural a matança as rinhas de galo tudo hoje em dia isso é uma coisa que choca a sociedade e já podemos entender isso como um progresso é mandar um abraço aqui pro pessoal mais uma vez o Gesselano o Jorge Luiz de bom sucesso o Celso de bom sucesso também Edna do Valqueira Energe Bras de Pina mais uma vez a senhora Aladir que diz que eu não falo nela eu vou falar direto agora na senhora Luiz dele é do Governador a Dalva de Padre Miguel a Luciana de Irajá diz o seguinte Miranda gostaria de saber se existe a mesma unidade nos animais existe uma escala evolutiva no reino animal por exemplo um mamífero é mais evoluído do que um réptil não tenha dúvida porque a experiência que ele sumou com condicionamento é outra agora não podemos dizer que o animal é médio do homem ele não pode ser porque ele não tem estrutura perispiritual que comporte o perispírito humano agora um animal desencarnado pode exercer influência sobre outro animal sim não tenhamos dúvida que um animal desencarnado ele pode olha os animais eles tem percepções que eles veem os espíritos mas ele não pode ser nenhum médio vai incorporar um animal nenhum animal vai ser médio de um espírito isso não é possível com certeza até como sugestão para quem me perguntou no livro dos médios tem um capítulo inteiramente dedicado a isso que é da mediunidade dos animais muito bom a Kardec ali esclarece muito Heloísa Helena Pereira Bernardo um grande abraço Rafael Vale a turma da Miranda aqui contra as baratas está enorme no Facebook Aditinha Araújo desejo a todos uma feliz e abençoada semana o programa como sempre está maravilhoso nós que agradecemos Marcelo Cordeiro acabou de mandar mensagem também aqui é verdade que os animais veem nitidamente espíritos a Miranda acabou de falar um pouco sobre isso é a percepção ouço isso desde pequeno ainda não estudei sobre isso na doutrina espírita então tá bom já respondeu ele vamos às considerações finais aí Nelson Tavares bom primeiro quero deixar um abraço a todos dizer que estudem a doutrina espírita porque Allan Kardec trouxe em toda a codificação resposta para quase todas as questões se não todas e a gente precisa só apenas fazer esse olhar diferenciado tudo aquilo que perturba que instiga e que deixa a gente independente de alguma informação procure alguma casa espírita estruturada que faça cursos da codificação com certeza você não vai se arrepender o Jorge Santos diz aqui Miranda porque quando você vê uma baratinha você faz uma oração é Humberto entendemos que agora que estamos no reino nominal a gente dá sequência a esse nosso processo evolutivo para que busquemos alcançar a nossa essência divina o nosso Cristo interno para que possamos encontrar paz não a paz exterior mas a paz interior aquela paz que Jesus diz a paz vos deixo a paz vos dou mas não volador como o mundo a dar vou te dar a chance de você se redimir agora no final com as baratas e aí o que você tem a dizer não, mas eu estou bem com elas convido elas a ficarem no habitat próprio mas olha no livro Evolução em Dois Mundos André Luiz ele vai destrinçar de uma forma científica um pouco essa transição do mineral vegetal vegetal animal ele vai falar um pouco disso quando vai falar das algas verdes quando fala do leptotrix e Leonardo Da Vinci ele tem uma frase que diz assim no dia em que o homem compreendeu o íntimo de um animal todo crime cometido contra um animal será um crime contra a humanidade pela necessidade de respeito que devemos a tudo e a todos a Estela está colocando aqui que ela perdeu dois cachorrinhos com leptospirose e ficou com tanta raiva que ela saiu matando tudo que é rato e aí depois ela ficou culpada porque os ratos também são seres vivos também estão ali no seu processo de evolução e ela diz assim fiquei pensativa porque eram vidas eles não sabem que transmitem essa doença e aí Miranda olha o médico sanitarista foi enviado à terra para nos auxiliar com a higiene então o raquinho no seu lugar próprio não é a baratinha no seu lugar próprio e eu acho que todo mundo fica bem com certeza a gente está chegando ao final do programa daqui a pouquinho vem o Marcelo Gonzales para falar de arte e por falar de arte amanhã no analisando os fatos que será às 11 horas devido ao horário político analisando os fatos em novo horário às 11 horas segundo foi informado aqui pelo Caio nós vamos falar também sobre arte com o Kaique Assunção qual a importância da arte espírita na divulgação da nossa doutrina então amanhã às 11 horas analisando os fatos mais tarde tem momentos com o Jonas de Andes Nelson Tavares isso às 17h30 Maria de Fátima Miranda e eu estaremos no momentos com o Jonas de Andes mais tarde temos falando de espiritismo às 15 horas com Marta Batista e na quinta-feira estará ele de volta aqui também André Afonso Monteiro para mais um debate na Rio agradecendo a Humberto Azariti Nelson Tavares Maria de Fátima Miranda Claudinho na técnica o Caio ali operando as câmeras Cheilinha e sobretudo a todos vocês prezados ouvintes por mais uma vez estarem conosco muita paz e até semana que vem Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte